Agora é ela. Agora é meia-cinco. Manu! Quem é ela que luta pra gente viver numa cidade melhor? Ela é a garra da dona Norma. A esperança do Fabiano. Ela é a igualdade. Ela é a determinação de cada pai e de cada mãe. Ela é a atenção às crianças. Ela é a cidade. Ela é um novo caminho. Ela é meia-cinco. Neste domingo, tu pode ser a mudança que Porto Alegre precisa. E ela tá logo ali. Pega a tua máscara, a caneta, o título e a esperança numa vida melhor e vá votar. Vem com a gente participar desse momento histórico. Vota meia-cinco. Em dois mil e oito, Manuela foi candidata a prefeita e ficou em terceiro lugar. Em dois mil e doze, ficou em segundo. E agora? A live vai acontecer. Isso é considerado uma vitória da liberdade de expressão. Vota meia-cinco. Vota meia-cinco. Vota meia-cinco. Vota meia-cinco. Vota meia-cinco. Vota meia-cinco.